Olá, grelinha que segue o nosso canal, aqui quem fala é o Fernando Abreu, para mais uma aula de filosofia. Hoje nós iremos retratar a filosofia moderna e a crise da metafísica na visão de Hengel, Conte e Marx. Esse conteúdo, no livro de vocês, se encontra na página 132 até a página 137. Nós iremos retratar algumas teorias importantes relacionadas a esses autores. A nossa proposta é visualizar a contribuição dos autores modernos para o desenvolvimento da filosofia no período moderno e no período contemporâneo. Esses autores, Hengel, Conte e Marx, vão deixar grandes heranças para o raciocínio, a reflexão, os atos filosóficos da contemporaneidade. O nosso primeiro autor é George Hengel. O idealismo dialético de George Hengel veio a ser desenvolvido no século XIX. Esse mesmo século foi marcado pelo movimento romântico, que influenciou as artes e a literatura. Na Alemanha, caracterizou-se pelo nacionalismo e pela exaltação à natureza, do gênio, do sentimento e da fantasia. Trata-se, então, de uma reação ao exercício racionalismo no período anterior. Lembrando que nós também já vimos anteriormente o racionalismo e o empirismo. Todas essas características que vão ser desenvolvidas por George Hengel, que está até mesmo aqui no nosso slide, ele vai ser uma resposta, ou então críticas até mesmo, a alguns autores anteriores. O racionalismo, os empiristas, Conte, que veio a criticar até mesmo a metafísica. George Hengel vai recapitular algumas formas de pensamento, como você pode até mesmo ver aí de forma bem mais acentuada em negrito, em relação ao ser, à lógica, às questões absolutas, à dialética, de uma outra forma, de uma outra visão. Então, por isso mesmo que nós vamos visualizar que o raciocínio filosófico desse autor muitas vezes vai ser difícil de interpretação. Hengel também vai servir como base, como referência para o nosso autor seguinte, depois, nosso terceiro e último autor, na verdade, que é Karl Marx. Hengel criticou a filosofia transcendental de Kant por meio da abstração e também ele vai ser alheio às etapas da formação da autoconsciência do indivíduo deste na sua cultura. Ele atribuiu os sentidos radicalmente novos, como eu estava falando para vocês, a conceitos tradicionais do pensamento ocidental, que vai ser o ser da ontologia filosófica, a lógica, que vai ser desenvolvida principalmente no período helenístico, o absolutismo, que vai ser um pensamento que vai trazer aí um raciocínio mais científico, e a dialética. A dialética vai ser um termo que também vai ser utilizado lá no período socrático, pelos sofistas, que é a arte de persuadir. Para Hengel, a dialética vai ser uma forma de raciocínio ilimitado, que é o que nós vamos ver no próximo slide. O termo, o que tornou o pensamento desse autor, às vezes, hermética, de difícil interpretação. Ok? Aqui está, nesse slide, a explicação, o que é a dialética de Hengel. Hengel, ele criticou um sistema chamado dialética, que é um processo espiral sobre o conhecimento, partindo de uma ideia base, que é a chamada de tese, contrariada por uma outra ideia, chamada de antitese, e chegando a uma conclusão chamada de síntese, que passa a ser uma nova tese. Por isso, a espiral, algo que não tem fim, mas uma evolução de ideias. A filosofia de Hengel, de George Hengel, hergeliana, também pode ser chamada, ela vai ser baseada nessas concepções da dialética que está sendo explicada, exemplificada aqui ao lado, na figura ao lado. Você pode perceber que vai partir de uma tese, de uma ideia inicial, vai ser contra posta uma outra ideia e com a junção, ou então com um resumo desse debate entre tese e antitese, nasce uma síntese. A síntese, em determinado momento, ela se torna tese. Então, cria aí um círculo vicioso, certo? A dialética, ele vai ser um processo de três momentos, como está aí presente no seu slide. A primeira seria a tese, que corresponde a uma ideia, um pensamento. Em segundo momento, a antitese, um pensamento diferente da tese, uma ideia contrária. Em terceiro momento, uma síntese, uma conclusão da tese com a antitese, ou seja, após o debate de ideias, vai chegar a uma conclusão, que é a síntese. Um resumo. No entanto, essa síntese passa a ser uma nova tese para uma dialética nova. Prestemos atenção, pessoal, aqui nessas observações em negrito, pois elas são as principais formas de teorias filosóficas desenvolvidas pela filosofia geliana. Para Engel, o conceito de história não é a simples acumulação e justaposição de fatos ocorridos no tempo, mas ela vai resultar de um processo cujo motor interno é a contradição que conduz ao autoconhecimento de espírito do tempo. Em sua principal obra, A Fenomenologia do Espírito, o termo fenomenologia remete à noção de fenômeno, como aquilo que nos aparece, que se manifesta, na medida em que um objeto distinto de si, porque nele descobrimos a contradição que será superada em um terceiro momento. Ele vai exemplificar de várias formas. O livro de vocês, ele traz aí a questão da formação de um botão de flor, da flor, e como a flor, ela vai se tornar um fruto. Tá bom? É a questão da evolução. Para Engel, pessoal, resumidamente, a história, ela não vai ser um acúmulo, como está aí escrito nessa pequena parte em negrito, não vai ser um acúmulo de justaposição de fatos existentes, ela vai ser, ela vai seguir essa rotatividade, certo? Não vai haver acúmulos, vai ter a rotatividade de teses, de ideias bases, de antínteses também logo em seguida, e de síntese. Essa é a dialética de Engel, que vai servir como base para Karl Marx. A dialética de Engels vai servir como referência para Karl Marx, que é um filósofo moderno também, que nós iremos ver daqui a pouquinho. Aqui nós estamos percebendo o que foi explicado anteriormente, lá naquela obra que vai ser a questão dos fenômenos e do espírito. O que é o espírito para Engel? É uma atividade da consciência humana que se manifesta no tempo e se expressa em três movimentos, que também vai fazer parte das questões da dialética. O espírito subjetivo vai ser a tese, o princípio de tudo. Logo em seguida vai ter uma antitese, que é o espírito objetivo. E logo em seguida, no final de tudo, com um resumo, vai ser aí o espírito absoluto. Essas vão ser as fases das ideias desenvolvidas pelos seres humanos durante essa modificação de reflexões. Podemos dizer assim. Vamos ver aqui o que está escrito no nosso slide. Segundo essas questões de espíritos, os fenômenos vão fazer os espíritos dos seres humanos, segundo a obra de Engel, que vai envolver a dialética que foi explicada no slide anterior. A dialética vai ser uma espiral, algo ilimitado. As ideias vão se modificar conforme essas contradições que surgem no cotidiano e que vai resultar em uma síntese. A síntese, em determinado momento, se torna uma ideia base que vai ser contradizida, contraposta por uma antitese e uma síntese. Vai ter aí um círculo vicioso. E as ideias dos espíritos das pessoas também vão ser as mesmas características. O espírito subjetivo. O espírito subjetivo é o espírito individual, ainda encerrado na sua subjetividade, como um ser de emoção, desejo e imitação. O espírito seguinte vai ser o espírito objetivo. Ao separar o espírito objetivo, realiza o espírito absoluto. Mas vejamos anteriormente o que seria o espírito objetivo. Opõe-se ao espírito subjetivo. Trata-se do espírito exterior, como expressão da vontade coletiva por meio da moral. A moral, para quem não lembra, vai ser uma característica constituída pela sociedade. A análise que nós tivemos lá no segundo ano do ensino médio, em relação à moral vai ser retratada agora com essa forma de espíritos identificados por Hegel. A moral vai proporcionar ideias contraditórias àquelas questões subjetivas dos seres humanos. Do direito, da política também. O espírito objetivo vai realizar o que se chama mudança da cultura. Chama a mudar a cultura. Certo? Que vai ser a questão da antitese. E o espírito absoluto, que vai ser a última forma de espírito, ao superar o espírito objetivo, realiza a síntese final. Em que o espírito, terminando o seu trabalho, compreende-o como uma realização. A mais alta manifestação do espírito absoluto é a filosofia. A filosofia, pessoal, ela vai ser aí uma reflexão desenvolvida por essas modificações de ideias. O ato de filosofar, para Hegel, ela vai ser aí esse acúmulo de saberes. Quando o espírito, ele depende de ter passado por todas essas características da arte, da religião, atingindo aí uma forma absoluta, autoconsciente. Certo? Então, haverá essa modificação. Por isso, Hegel chama a filosofia de Páscoa de Minerva, que chega ao anoitecer. Ou seja, a crítica filosófica é feita ao final do trabalho realizado. Serena a síntese. O espírito absoluto, na verdade, é o mais complexo. É o mais completo. Porque ele é a totalidade ou síntese que resulta de tudo, de todo o percurso anterior de autoconhecimento do espírito. Essa maneira, gente, de pensar é uma forma de idealismo. Porque os seres humanos, eles pensam sobre si mesmos, conforme aí essa espiral de espíritos, mas também sobre a natureza, que inicialmente surge como um outro, diferente de mim. E aí, quando passa lá no espírito objetivo, o ser humano, ele começa a ter essa percepção e essa complexidade da filosofia, fazendo com que o espírito se torne um pouco mais complexo, como foi dito antes. Diferente de mim, no caso, esse outro, essa natureza, é superado quando ela é idealizada pela razão. Quando ela vai utilizar o raciocínio, a racionalização do ato de filosofar. Ok? Passemos agora para o próximo autor, que se encontra na página 134. Nós vamos falar um pouquinho sobre Conte e o positivismo. Antes mesmo, nós iremos ver aí um pouquinho do contexto histórico de como essa forma de corrente filosófica que se baseia no cientificismo, ela se pautou. após a Revolução Industrial pessoal do século XVIII, a ciência e a tecnologia tornaram-se aliadas, provocando mudanças jamais suspeitadas. Basta lembrar que antes da máquina a vapor, era usada apenas a energia natural, a força humana, da água, dos ventos, dos animais. Por mais que tenha havido avanços nas técnicas adotadas pelos diversos povos ao longo dos tempos, nunca um novo modo de produzir energia foi tão cruel, crucial, desculpa, como o objetivo da máquina a vapor. O objeto obtido pela máquina a vapor. A exaltação diante dos novos saberes levou à concepção do cientificismo, que é a principal característica da corrente positivista. Vai se basear na ciência, até mesmo como uma forma de religião, que se caracteriza pela excessiva valorização da ciência, considerada o único conhecimento possível. Pensa-se até que o rigor do método das ciências da natureza deveria ser estendido a todos os campos do conhecimento e da atividade humana. E aí veio a surgir várias outras ciências. Cinco ciências foram classificadas por Conte, no caso seria a astronomia, a física, a química, a fisiologia, no caso, a biologia, e a sociologia. Essas foram as ciências que vieram a se sobressair com essa nova visão em relação à sociedade, dessa corrente filosófica que é o positivismo. Ela vai ser pautada, como já disse, no cientificismo. Então, gente, se vocês chegarem a ver em alguma avaliação tanto bimestral quanto é de vestibular relacionada ao cientificismo, você vai perceber que nós estamos adentrando em uma transformação da filosofia, que é o positivismo. Ela vai ser uma forma de transição entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, que logo em seguida vai ser contestada também, a ciência, a razão. Essa doutrina, ela teve como principal representante Auguste Conte, que é este autor, que é este filósofo que se encontra aqui nesse slide. Em sua obra, Curso de Filosofia Positiva, ele examina como teria ocorrido o desenvolvimento da inteligência humana desde os primórdios, a fim de estabelecer diretrizes para melhor pensar, valendo-se do processo da ciência, da evolução da ciência. Ok? Vejamos o próximo slide. Nós temos aqui as leis dos três estados, desenvolvida pelo filósofo Auguste Conte, o criador da corrente positivista, da filosofia positivista. Esse filósofo, ele é criador do positivismo, diz ter descoberto uma grande lei fundamental, que é Auguste Conte, segundo a qual o espírito humano, novamente o espírito, né, gente? Que foi colocado lá no idealismo de Engel. O positivismo, ele também vai trazer a questão do estado, do espírito do homem, a partir das evoluções que este autor, ele vai observar nas suas obras, a evolução a partir da ciência. O espírito humano, ele teria passado por três estados históricos, diferentes, até chegar no positivismo, na ciência, que vai ser o teológico, através dos mitos, a metafísica, que vai ser a partir da filosofia, do raciocínio filosófico abstrato, e logo em seguida o positivismo, o positivo, que vai ser desenvolvido aí pelas ciências. No estado teológico, as explicações dos fenômetros supõem uma causalidade a partir do sobrenatural. Os fenômenos da natureza, a origem dos seres e os costumes são explicados pela ação dos deuses. A questão da mitologia. No estado metafísico, as noções abstratas e absolutas substituem as anteriores, na tentativa de explicar a origem e o destino do universo. Na metafísica aristotélica, por exemplo, a queda dos corpos é explicada pela essência dos corpos pesados, cuja natureza os faria tender para baixo, para o seu lugar natural. E aí nós temos um pequeno exemplo em relação à metafísica aristotélica, que vai ser criticada durante a filosofia moderna, no qual vai ser explicada a partir da abstração do pensamento. E por último, o estado positivo, que é a última forma de estado que vai ser desenvolvido aí pela visão de Auguste Comte, que é o criador da corrente positivista. O estado positivo, ele é a corrente do desenvolvimento das ciências modernas. As ilusões teológicas e metafísicas, elas vão ser superadas pelo conhecimento das relações invariáveis, dos fatos, por meio da observação e do raciocínio que visa alcançar leis universais. No caso, a ciência. Para Comte, o termo positivo, ele vai designar o real em opção ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. Portanto, o estado positivo, ele vai corresponder à maturidade do espírito humano, objetivo de toda educação daí em diante. O positivismo, ele retomou a orientação daqueles que aproveitaram a crítica feita por Kant. A metafísica, no século XVIII, levou às últimas consequências o papel reservado à razão de descobrir as relações constantes e necessárias entre os fenômenos, ou seja, as leis e variáveis que os regem. Aqui estão as três formas de status visualizadas pelo criador do positivismo, Auguste Kunt. O teológico, desenvolvido pelo mito, o metafísico, desenvolvido pela metafísica aristotélica, pela filosofia abstrata, e por último, o positivo, a ciência, algo correto, segundo a visão desse autor. A herança positivista vai trazer teorias criadas por Auguste Kunt que pregavam a cientificação, a ciência, do pensamento e do estado humano. Ele vai visar a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos, como já foi dito antes, para várias visões que irão vir. Esta forma de corrente, ela vai servir como base para a crítica à razão. Nosso próximo capítulo, que é o capítulo 11. No campo das ideias, os positivistas, no caso, o positivista francês que veio afundar essa forma de corrente, ele vai argumentar a favor de uma história evolutiva e progressista. como nós vimos lá das questões das formas de estado. A questão do progresso do espírito humano, do progresso do homem em relação à natureza, em relação às visões que se encontram ao redor do homem. Essa corrente, ela vai se basear na ciência, no progresso, na ordem para o desenvolvimento humano, o positivismo. as heranças deixadas para o Brasil. O positivismo, ele veio a ser exaltado quando houve a independência do Estado brasileiro. Na verdade, a proclamação da República, a proclamação da República brasileira, ela foi proporcionada por pensamentos positivistas. Em pleno século XIX, no finalzinho, em 1839, a bandeira do nosso país, ela vai ser pensada no contexto da construção do Estado republicano, nos anos iniciais da República Velha, no qual o lema vai ser progressista, como já foi dito antes. Vários países, várias nações, vários povos vão ter essa exaltação da corrente positivista. e com isso, você pode observar que as ideias positivistas vão ser conservadoras que vão proporcionar o progresso econômico, o progresso econômico com ordem social. Se nós formos realmente visualizar ordem e progresso na nossa bandeira, nós vamos observar a ordem social como um princípio para o desenvolvimento econômico no início da República Velha Brasileira. Se formos colocar toda a frase, uma boa parte da frase, deveria ser amor, ordem e progresso. Amor à pádria, ordem social, como está sendo colocado aí pelos ideais positivistas conservadores, e o progresso econômico. Dessa forma, haveria o impulsionamento brasileiro a partir desses ideais. Certo, gente? Vamos para o nosso último autor desse slide, que é Karl Marx. Karl Marx vai ser um filósofo moderno, que juntamente com o seu parceiro de pesquisa, Friedrich Engels, desenvolveu alguns pensamentos relacionados às questões de desenvolvimento da ciência junto ao homem. Atentos ao seu tempo, esses dois autores observaram que o avanço tecnológico aumentava o poder humano sobre a natureza e fora responsável por riquezas e progressos, mas que contraditoriamente trouxeram a exploração crescente da classe operária. Eles vão retomar a ideia de Engels, um conceito de dialética, porém, eles vão perceber que a teoria hegeliana do desenvolvimento geral do espírito humano não conseguia explicar a vida social. espiritual. Dando sequência às críticas feitas ao idealismo, esses filósofos contemporâneos realizaram uma inversão, assentando as bases do materialismo dialético. O materialismo dialético, pessoal, vai ser uma forma de desenvolver aquilo que foi deixado como herança de Engel, que vai ser a espiral, como nós já vimos aqui nesse slide, entre tese, antitese e síntese, no qual vai ter o movimento da realidade pelo antagonismo entre o momento da tese e o da antitese, cuja contradição deve ser superada pela síntese. Desse modo, todos os fenômenos da natureza ou do pensamento encontram-se em constante relação recíproca, não podendo ser compreendidos isoladamente fora do fenômeno que os rodeiam. Os fatos, pessoal, eles não são átomos, mas pertencem a um todo dialético e, como um tal, fazem parte de uma estrutura. O materialismo dialético de Karl Marx vai ser desenvolvido a partir da visão do trabalho e da exploração da classe operariada que este autor e Friedrich Engels, ele vai desenvolver, ele vai ter aí uma visão que a ciência, ela vai trazer um progresso para o ser humano e ao mesmo tempo vai degredir a natureza e também vai explorar a mão de obra de determinadas pessoas para enriquecer uma pequena minoria, no qual isso vai ser baseado pelas questões históricas, por isso mesmo que há essa divisão em relação ao materialismo dialético e ao materialismo histórico. O materialismo dialético vai ser uma concepção filosófica e método científico que defende que o ambiente, o organismo, os fenômenos físicos tanto modelam animais e racionais sua sociedade e cultura quanto são modelados por eles. Ou seja, as questões das ideias dos espíritos que foram colocados tanto por Hengel quanto pelo positivista Augusto Conte vai ser retomado por Karl Marx. As ideias vão fazer com que a realidade social venha a se modificar a partir da dialética que é a matéria existente em uma relação psicológica e social. As ideias e os ideais vão sofrer com essas modificações com a tese, a antitese e a síntese. O materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao campo da história por meio de fatores materiais, ou seja, a economia e técnicos. Técnicos relacionados às questões econômicas como Fordismo, Teodorismo, que não vai ser visualizado por esse autor, por Karl Marx, mas este vai visualizar a evolução da economia no século XIX. A história não se explica apenas pelas ações dos indivíduos, como até então era admitido. Aqui um livro de vocês vem trazendo na página 136 alguns exemplos muito simples. Costumado-se entender a história pela atuação das grandes figuras como César, Carlos Magno, Luís XIV, ou das grandes ideias como o positivismo, o cristianismo, ou ainda pela intervenção divina. Marx vai inverter esse processo. No lugar das ideias estão os fatos materiais, no lugar dos heróis a luta de classes que sempre vai existir. O materialismo histórico vai corresponder aos feitos do homem dentro do condicionamento herdado por antepassados, pelo passado. Essa luta de classes sociais, essa luta entre os interesses, entre os ideais, dentro do materialismo, dentro da economia, dentro das questões que vão envolver o mercado, sempre existiram na humanidade, sempre existiram aquelas pessoas que vão ser exploradas e aquelas que exploram a mão de obra. A dialética é que vai trazer essa modificação de ideias desenvolvidas nos períodos históricos. A dialética materialista vai desenvolver ideias muito distintas conforme os períodos históricos. Porém, a história determina os indivíduos. É uma herança que os indivíduos eles vão ter. A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do passado. Certo, gente? Então, olha, nós temos materialismo dialético e materialismo histórico. Essas duas concepções se encontram na página 136 do livro didático de vocês. Ok? E, por último, nós temos a concepção de Karl Marx em relação à ideologia. De acordo com o materialismo dialético marxista, as ideias devem ser compreendidas no contexto histórico vivido pela comunidade. As ideologias vão ser criadas por aquele momento histórico, pela geração. A tese, a antitese, a síntese, elas vão ser desenvolvidas por aquela geração e a geração seguinte vai trazer uma nova visão, uma nova forma de ver aquelas características que foram visualizadas anteriormente. no entanto, Marx mostra que numa sociedade dividida em classes e com interesses antagônicos, muitas vezes esse conhecimento aparece de maneira distorcida, que vai ser denominada como ideologia, ou seja, como conhecimento ilusório que tem por finalidade mascarar os conflitos sociais e garantir a dominação de uma classe sobre outra. A ideologia para Karl Marx ela vai ser uma forma de visão filosófica que vai ser desenvolvida por uma classe dominante, por aquelas pessoas que exploram a mão de obra e vai ser desenvolvida naquela realidade social. Para Marx as concepções filosóficas, éticas, políticas, estéticas, religiosas da burguesia são estendidas para o proletariado. Por isso mesmo, pessoal, que vai ser colocado como conhecimento ilusório perpetuando assim os valores a elas subjacentes como verdades universais. Desse modo impedem que a classe submetida e desenvolvida desenvolva uma visão mais cuidadosa e lute por sua autonomia. Certo? Então nós temos aqui esta visão do que é ideologia. vai ser uma visão ilusória. Vai ser um conflito de interesses antagônicos. Vai ser uma predominância da ideia da burguesia sobre o proletariado. Aqui ao lado nós podemos até mesmo ver uma frase do marxismo, da filosofia marxista, no qual ele vai destacar que os filósofos limitam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras e o que importa é modificá-lo. É modificar essas ideias na dialética desenvolvida dentro daquela geração, dentro daquele processo que está presente as ideologias daquele momento. Ok? E por hoje é só. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida ou estou à disposição nas redes sociais. Eu espero que tenha ficado claro. É realmente um conteúdo muito complexo. Leia umas páginas que foi sugerida ao finalzinho do capítulo 10. Certo? Capítulo 10. Logo em seguida nós iremos falar um pouco sobre a filosofia contemporânea e a crise da razão. E é isso. Um abraço e até logo.